Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Helder Nunes tem sido incansável aqui nos Dois Dedos de Conversa Aliás, todos os nossos colaboradores têm sido incansáveis Aqui nos Dois Dedos de Conversa ao longo deste ano De 2020 Que fica de má memória Bom dia Helder Bom dia Como estás? Olha, para já desejo que venha um bom ano de 2021 Completamente diferente do 2020 Nós sabemos que a pandemia vai levar algum tempo para passar Mas com a chegada da vacina Tínhamos a esperança que as coisas vão mudar Hoje, qual é o tema que nos trazes? Ora bem, hoje o tema é o seguinte A época das festas deu sinal de vida um pouco por todo o lado As cidades, as aldeias, as ruas e as casas iniciaram o ciclo da iluminação Colocando luz artificial por todos os lados Estas iluminações procuram disfarçar o mundo da hipocrisia e maldade Que se sobrepõem ao mundo da harmonia e da bondade Que, em muitos casos, deveria prevalecer sobre o outro O ser humano, concebido para viver em sociedade Mas usa a esperteza para ultrapassar a sabedoria do outro Porque esta vivência atual é de concorrência Onde, por norma, vingam os espetalhões Felizmente que os antagonismos se anulam uns aos outros O que vai possibilitando a vida com um certo equilíbrio Sem, contudo, anular os ricos e os pobres É uma disputa de queremos alcançar a perfeição E sermos melhores que o nosso adversário Enquanto houver paz e não surgir um louco em qualquer latitude Nos vamos dando por felizes E, consequente, vamos vivendo em harmonia Se os confrontos físicos desaparecerem Outros sistemas de combate foram implementados Na atualidade, o ciberespaço domina o universo do homem Tornando-se cada vez mais difícil vislumbrarmos Olhos nos olhos os nossos adversários Presentemente, é o combate psicológico A marcar a luta entre os humanos Muitas vezes escondidos no anonimato Que as máquinas cada vez mais permitem Ora, muito bem Foi a crónica do último Última crónica deste ano Façamos votos para 2021 Venhas com toda a força Nós contamos contigo, Hélder Um bom ano para ti Como já referi Muita saúde acima de tudo Um grande abraço Igualmente Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvura Fiem Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Uma rúbrica de João Figueiras e convidados